Ação do brasileiro, vamos Luiz, ontem venceu bem, ontem veio forte, se classificou direto na final, já disparou a atual campeão do mundo, Peter Kis, da Hungria, trazendo toda a tradição húngara, o país banhado pelo Danúbio, nasceu perto da água, Peter Kis, da Hungria, puxando, o Brasil também nas primeiras posições, defendendo por enquanto da prata brasileiro, o que o teu no mundo disparou. E aí, Manuel, vai ter medalha? Medalha, Brasil, 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 Zinho. Quem sabe o melhor resultado brasileiro vai vir, ele vem o Luiz Carlos Cardoso, medalha. Prata, Manuel, prata, prata, é prata, ganhou na prata. Aê, te falei, Manuel. Rapaz, quase ele ganha ouro, meu Deus. Pode vibrar, pode vibrar, sorrir e aponta para o céu. Luiz Carlos Cardoso sempre ali, sempre entre os melhores, sempre no pódio, a sua primeira medalha paralímpica, Luiz. Vai ter mais medalhas, Manuel. Tira as águas para a gente ver de novo, do nosso campeoníssimo, do nosso campeão do mundo, que tentou acompanhar até onde deu húngaro. Deixa ele embora.